Esta é a ilha de São Jorge, onde será feita uma das aulas de cultura ao vivo por Jeová. Ela fica de fronte a Piaça de São Marcos. Agora estou em cima do vaporito. Aqui chegamos na ilha de São Jorge. Se você der uma viradinha, você vai ver a Piaça de São Marcos. Este é o local da nossa aula de hoje. Se você desliga, liga. Se você der aquele pedacinho ali, até aqui, vai ser o ideal. Oi, gente. Este é o local escolhido para a nossa aula de hoje. A Piaça de São Jorge, de frente à Piaça de São Marcos e muitas outras praças lindas. A Piaça de São Marcos e muitas outras praças lindas. Esta ilha será o tema de hoje. O tema escolhido para a aula de hoje é aquela ilha bela ao lado. A qual, para fazermos um esboço, eu usarei um pouco de ocre e azul. Manta um pouco de acmber. Se desliga para o segmento, vocês... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Toda vez que nós riscamos Acaso as portas para cima, para conseguir o reflexo da água, necessita-se escargos também para baixo. Veja aqui. Isso para obtermos um reflexo com bastante transparência. O risco pode ser feito com o pincel número zero. Para pintar no céu, mostramos um pouco de azul da prússia com o branco. Isso para conseguirmos uma tonalidade clara. Um pouquinho de óculos para a sua visão. E aí 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 Começarei a fazer os efeitos necessários para que ela fique assim, linda, douradinha, como vocês vão ver agora. Claro. Depois de ter feito isso, eu colocarei um pouco de branco dentro desta cúpula. Daí eu vou misturando, misturando, até obter uma composição homogeneizada. Colocaremos uma cor escura nesta parte da pentejo. Esta também. Em seguida, coloco o amarelo neste lugar, nesta. E aí E aí e por um lugar que não existe, que a gente não vê que aqui está na Ángel a ver que é aqui na Ángel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa cor escura é para se obter a sombra do telhado Senão a casa fica voando A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não, não é o que você achar. Não, não é o que você achar. Obrigado. 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 Esses riscos são feitos com a espátula para manter a perspectiva. Quando a perspectiva fica torta, você faz esses riscos e eles ajudam a manter a perspectiva. Sempre lembrando, as cores tem que ser suaves, com os pastéis, sempre quebradas as cores. Não as cores carregadas, senão o quadro fica muito agressivo. Aqui é a bola de ouro. Agora, se conseguir o efeito da água, necessita-se pintar a água vertical. Aqui é a bola de ouro. Aqui é a bola de ouro. Aqui é a bola de ouro. Obrigado. Obrigado. O que é a bola de ouro? A bola de ouro. O que é da água? A bola de ouro. É a bola de ouro. A bola de ouro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí